Música Carlos Afonso esteve na manhã desta segunda-feira, dia 1º de Agosto, no programa 2 às 10. Da TVI, o companheiro da apresentadora da TVI, Alice Alves, foi convidado de Maria Botalho Muniz e de Cláudio Ramos para cozinhar um prato especial. Mas não só. Enquanto colocava as mãos na massa, o chefe contou algumas novidades aos telespectadores. Carlos Afonso revelou, em direto, que tenciona casar-se com Alice Alves, faz parte dos planos. Adiantou. O casal, que vai ser pai pela primeira vez em breve, pretende subir ao altar quando a filha Benedita, tiver à volta de dois anos o projeto é quando ela tiver dois aninhos. Que é para ser a menina das alianças? Explicou. O chefe desvendou ainda para quando está previsto o nascimento da bebê. Acho que é dia 9 de outubro, o médico diz que é dia 15. Acho que é 9 porque é luz cheia. Vai ser balança, vai ser equilibrada como os pais, brincou. Alice Alves vai ser mãe pela primeira vez e está radiante com a chegada da primeira filha. Benedita, fruto da sua relação com o chefe Carlos Afonso. Porém, se a gravidez de 6 meses agora está a correr às mil maravilhas. No início foi bem diferente e a apresentadora da TVI viveu momentos aflitivos. Numa entrevista à Selfie, à margem das comemorações do São João no Porto, Alice Alves revelou que os primeiros meses de gestação foram fisicamente difíceis. Eu tenho a tensão muito baixinha e a tensão baixou mais com a gravidez e, então, tinha assim vários episódios de quebra de tensão, começou por contar. Desmaiei muitas vezes e... Depois, ficava muito preocupada com a bebê. Passei os primeiros meses nesta aflição que... Depois, passou, na passagem para o quarto mês, acrescentou Alice Alves, referindo que mãe e filha estão agora a 100%. Leia mais aqui. Abertura 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 Obrigado.